Bom dia pessoal, bom dia! Antes me pediram pra me ensinar como trimar a hélice, eu vou mostrar pra vocês aqui que é muito fácil, tá? Vamos lá! Só que eu tenho que fazer sentado aqui, senão vai ficar complicado, tá? Primeira coisa, tirar o apolo daqui, senão ele não deixa eu trabalhar. Bom, vamos lá! Primeira coisa, você pega um cabo de vassoura e prende no trike, no avião, no que seja, mas tem que ser preso no equipamento, pra que se ele andar, vá andar todo o conjunto junto, tá? Então, essa é pra fazer a trimagem aqui, tá? E a trimagem de altura. E aqui eu mantenho uma madeira, trago a hélice, ponho alguns milímetros perto e mantenho a madeira, alguma coisa, nessa altura, tá? Então vamos lá, iniciando a trimagem. Pegamos aqui, vamos checar aqui, a hélice está colocada aqui sem grande aperto, tá? Vamos checar aqui. Opa, tem, vamos dizer, 5, 3 milímetros de passagem aqui. Viramos a hélice de novo, olhamos, 3 milímetros. Então, ela está trimada. Se ela tivesse aqui, aqui, 4 milímetros e 3 lá, então o que eu faria? Como ela não está totalmente apertada, eu apertaria esse lado, chegava até onde eu queria, certo? Aí, viraria, pra ela dar a mesma medida dos dois lados. Aqui de baixo, eu ponho sempre pra checar, é uma checagem que você faz mais rápido, pra ver se a hélice não tem variação de tamanho. Porque eu já peguei a hélice com esse problema. Então, aqui ela vai passar, você vai olhar a medida. Olhou o outro lado. Aí, mesma medida. Perfeito. Então, são duas trimagens. A de altura e do deslocamento da pá. Ver se a pá não está assim. Porque a pá tem que ficar reta. Pra uma passar no segmento da outra. É assim que funciona. Tá? Então, olha lá. Virou aqui. Olhou lá. Opa, deu. Na mesma posição, 3 milímetros. Viramos. 3 milímetros. Tá certa. Ah, deu 5 aqui, 4 lá e 3 lá. Então, como ela está mais alta aqui, vou apertar um pouquinho aqui e acertar aqui e conferir de novo. É isso a trimagem de hélice. Não tem grandes segredos. Tá? Então, é só usar essas ferramentas de precisão. Aqui um cabo de vassoura. Que vai dar tudo certinho. Espero ter ajudado aí. E pra quem perguntou, tá aí com o trimar hélice. Valeu, bom dia.